Seu Jorge, tenta registrar filho com o nome de Samba, mas Cartório nega. Sambista já havia anunciado, desde outubro do ano passado, que ele e Karina Barbieri queriam dar esse nome ao bebê. Seu Jorge e a terapeuta Karina Barbieri, sua esposa, estão passando por algumas dificuldades para registrar o filho do casal, nascido no último fim de semana em São Paulo. O casal pretende nomear o filho de Samba, mas o Cartório do Jardim Paulista, também em São Paulo, negou o pedido. O cantor foi ao local na última segunda-feira, 23 de janeiro, e, após a recusa, acionou seus advogados para tentar resolver a situação por vias legais. Seu Jorge já havia dito em outubro, durante uma entrevista, que seu quarto filho se chamaria Samba, e dividiu opiniões na web. A negativa do Cartório com o nome Samba aconteceu porque existem alguns nomes que não podem ser dados a crianças, para evitar que elas sejam vítimas de bullying ou sofram algum preconceito. O oficial de registro civil não registra nomes suscetíveis de expor ao ridículo os seus portadores. Gostou desse vídeo? Então não esqueça de se inscrever no canal, pra ficar por dentro de tudo o que rola na vida dos famosos.